Oração a São Pedro Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé, nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por três vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja Triunfante do Céu. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto